Leakot Hebraica, da Associação Brasileira à Hebraica de São Paulo. Coreografia, Lichiotz Mechim. Autoria, Carol Zimmer e Natália Benadiba. Direção, 7 de Coreógrafos da Hebraica. Amém. 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 Que tipo num e se um O Bóbera Marra beira Chega a cidade Que tem a nome Estará Apenir a amor De de um Aqui em dias Vem a cheira Que se dá Estará 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 Vista lá, no meu amor, não sou o dia, não sou o dia, não sou o dia.